Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manus com mais um vídeo para vocês de papo reto, né? Segunda-feira já está famosa por ter esse quadro aqui no canal, né? Que é onde eu falo aí a minha opinião sobre certos assuntos, eu falo um pouco da minha vida. É uma série que digamos que eu me aproximo mais de vocês, né? Eu curto bastante fazer vídeo aqui de papo reto. E manos, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Hoje é segunda-feira, estamos no final do mês de fevereiro, né? O mês está passando, o mês não, o ano está passando muito rápido. Mas enfim, mano, eu perguntei se vocês estão bem porque aconteceu uma parada nesse final de semana na minha cidade que me abalou bastante, sabe? Então eu queria trazer no vídeo de hoje para discutir com vocês, certo? Que é o seguinte, mano, todo mundo sabe que o carnaval aí ainda não acabou, depende do estado onde você mora, né? A festa de carnaval oficial foi semana passada, mas nesse final de semana que passou ainda teve muita festa no país inteiro, né? E aqui na minha cidade não foi diferente, teve muita festa de carnaval nesse final de semana, muitos blocos ainda ativos, digamos assim, certo? E eu sei que meu público aí que me assiste na faixa etária tem muitas crianças e adolescentes que me assistem, né? Eu sei disso porque eu posso ver pelo Analytics do YouTube. Ou, né, se vocês inventem a idade, eu não vou saber. Mas enfim, eu queria que seja a maioria de vocês que me assiste é criança e adolescente. Por isso que eu queria trazer no assunto de hoje a questão da segurança, mano. Enfim, né, como eu ia falar, aconteceu uma parada aqui na minha cidade, que é o seguinte, cara. Um jovem, ontem, né, foi ontem, domingo, de noite, ele estava voltando aí de uma festa de carnaval que teve aqui na minha cidade, no centro da cidade. E ele acabou se metendo numa briga com outros cinco caras. E, obviamente, que ele acabou apanhando, né, porque ele se meteu um contra cinco, né? O cara não é nenhum Vin Diesel ou Dwayne Johnson pra bater em todo mundo. E tinha um morador de um prédio que estava bem perto aí onde rolou essa briga, que ele filmou tudo, né? Ele filmou com o celular e ele acabou postando nas redes sociais e esse vídeo viralizou, tá ligado? Viralizou muito desde ontem aqui na minha cidade. E eu vi esse vídeo, eu fiquei muito abalado porque realmente são cenas fortes. E, certo, porque o jovem, ele apanhou bastante, muito até. Ele chegou a ter risco de morte. Felizmente, né, ele não morreu. Ele está vivo, mas teve muitos traumas aí na cabeça. E já queria dizer, né, que nem ele, nem aqueles cinco que bateram nele são santos, sabe? Deu pra ver que eles eram meio membro de ganguezinha e tudo mais. Mas eu não queria entrar em detalhes sobre isso. O que importa é que eu queria falar da questão de segurança, sabe? Não importa se o cara que apoiou estava fora de si. Porque deu pra ver no vídeo que ele estava meio que encarando cinco caras. Nenhuma pessoa sóbria ia encarar cinco caras. Não sei, mano. Mas, enfim. É questão de segurança, mano. Porque eu não sei na cidade de vocês. Mas na minha cidade, a segurança é uma porcaria. Assim, a minha cidade é muito perigosa. Principalmente de noite, cara. De noite, não tem ninguém caminhando na rua, cara. É sério. Se você encontra alguém na rua de noite, pode ter certeza que é melhor correr. Porque é bem isso, cara. Mas não importa se a sua cidade é mais segura ou não. Tome muito cuidado, mano. Muito cuidado mesmo. Eu estou falando isso porque eu me preocupo com vocês. Independente se eu conheço vocês ou não, sabe? Eu sei que eu não conheço vocês pessoalmente, sim. Você aí que está me assistindo agora. Eu posso não conhecer você? Eu acho que eu não conheço você. Então, mas eu estou falando porque eu me preocupo com você que me assiste. Eu me preocupo com as pessoas que, sabe? Não façam esse tipo de coisa. De você sair na rua, assim, sem nenhuma proteção. Sei lá, mano. Arranje carona com um amigo seu. Vai de ônibus quando pode. Não fique na rua de noite ou quando você sai numa festa, sai num evento. Não, sabe? Não arranje confusão, cara. Porque pode ter certeza, cara. Que não importa o lugar que você for num evento, numa festa. Vai ter pessoas que só vão querer ir lá para brigar. Para arranjar confusão, cara. Isso tem em todo lugar. Então, cara. Se você vai numa festa, você bebe um pouquinho, sai um pouco de si. Se controla um pouco para não acabar fazendo uma coisa que você não quer, né? Que é arranjar briga e acabar apanhando. Ou não importa. Arranjar briga já é errado, sabe? Então, cara. Tome muito cuidado com isso. Você que está mexendo. Não importa se você é criança ainda. Você vai sair um dia da sua vida. Se você é adolescente e vai sair daqui a pouco. Tome cuidado. Ou se você já está saindo. Tome mais cuidado ainda, né? Eu, por exemplo. Eu já fiquei meio mal, assim. Em alguma sesca que eu fui. E eu corri esse risco de acabar me metendo em briga. Ou coisa que eu não queria, sabe? Por estar meio mal, certo? E eu sou um cara que não gosta muito de briga. Eu já falei que eu nunca me meti numa briga de verdade. Mas quando eu vejo, assim, esses vídeos de briga, cara. Eu fico pensando. Como é que essas pessoas se sentem bem fazendo isso? Eu não sei se elas se sentem bem, na verdade. Mas, por exemplo. Os cinco caras que bateram nesse jovem que apanhou. Se eu fosse um deles. E eu cheguei em casa, cara. Eu... Tá passando mal. Porque eu não ia conseguir bater num cara assim. Ele... Ele desmaiou lá, mano. Ele desmaiou no meio da rua. Tem no vídeo e tal. Eu não vou divulgar, obviamente, né? Mas foi cenas bem fortes. E... Cara, eu ia me sentir muito mal fazendo isso. Por isso que até eu não me meto em briga. Eu não sei se você se mete em briga ou não. Você que tá me assistindo. Mas pensa que... Não importa se você bate na pessoa ou você apanha, cara. Isso não agrega em nada a nossa vida. Sabe? Por isso que eu tô falando isso, cara. Tome cuidado. Eu, por exemplo... E não só nas festas ou em briga. Não só em briga, que eu tô querendo dizer. Tome cuidado na rua, no dia a dia. Você tá caminhando na rua. Como eu falei, minha cidade é muito perigosa. E muitas pessoas aqui na minha cidade evitam caminhar na rua de noite, obviamente. Como eu falei, de noite é extremamente perigoso. Então, se você puder, na sua cidade, de noite, cara. Se é perigoso. Pega um macarona com um amigo seu. Pega um táxi, um Uber. Pega um ônibus também. Porque, cara, caminhar na rua, realmente... A gente mora no Brasil, né, gurizada? No Brasil, eu sei que tem muita gente de Portugal que me assiste. Mas eu estou falando aqui especificamente do Brasil. Porque o Brasil é um país aí que tem uma taxa de homicídio muito alta. E, né, Brasil é Brasil. A questão de segurança também não é das melhores. Então, evite passar por essas situações. Eu já, por exemplo, caminhei muitas vezes de noite. Corri risco, sim, de ser assaltado. Até mesmo coisas piores. Por não gastar dinheiro, sabe? Por exemplo, eu tinha dinheiro pra chamar Uber ou chamar táxi. Mas eu, ah, não vou gastar esse dinheiro. Vou ir a pé. E, realmente, uma decisão errada e equivocada. Porque pode acarretar numa coisa muito pior. Por uns míseros 10 reais, entendeu? Então, não é uma coisa que vale a pena. Eu, por exemplo, já fui assaltado duas vezes, né? E nas duas vezes, graças a Deus, não me levaram o celular porque eu não estava. Mas, e na segunda vez que eu fui assaltado, em específico, eu pensei em reagir, cara. Sério, eu pensei mesmo em reagir na hora porque o cara que me assaltou, ele estava meio, sabe? Meio molengão, assim, meio... Não sei dizer, mas... Eu pensei em reagir, mas que bom que eu não reagir. Porque, realmente, a decisão certa é não reagir, cara. A pior coisa que você pode fazer é reagir quando uma pessoa que está armada ou está com uma... Qualquer coisinha, sabe? Por exemplo, o cara que me assaltou estava de faca. Eu vi que ele estava meio, sabe? Meio... Meio noiadão, assim, das ideias. Eu acho que ele estava fora de si. Mas, eu... Acho que eu fiz o melhor. Eu dei minha mochila pro cara. Vai, né? Que... Não importa se eu conseguisse, com sucesso, reagir ao assalto. Vai saber se esse cara não tem um contato aí. Sabe? Nunca pode duvidar, mano. Você sempre tem que pensar o pior, sabe? Você tem que pensar o pior pra você não acabar fazendo merda. Então, por isso que eu digo, mano. Tomem muito cuidado com tudo, assim, na vida de vocês. Tudo cuidado é pouco. Eu sei que os pais de vocês devem ser assim. Os meus, por exemplo, são muito assim. Eles se preocupam demais com a minha segurança. Demais mesmo. Principalmente minha mãe. Minha mãe, ela se preocupa muito comigo. E, às vezes, ela enche o saco com isso. Porque é coisa de adolescente, sabe? Eu fico meio... Ah, mãe, não se preocupa comigo. Eu sei me virar e tudo mais. Mas eu sei que, no fundo, ela tá certa em se preocupar muito comigo. Porque a gente vive num país muito perigoso. Independente da sociedade aí. Certeza que acontecem assaltos. Acontecem homicídios. Acontecem brigas. Então, todo cuidado é pouco. Certo, manos? E também, manos. Eu estava aí no Facebook esses dias. E eu acabei vendo um vídeo aí. Que viralizou também. De dois assaltantes, né? Que roubaram uma mulher. Nossa, eu tô falando só de coisa ruim no vídeo de hoje, né? Mas é mais pra discutir com vocês. Não é nada visando... Digamos que falar só sobre assuntos chatos. Eu acho que esse assunto não é chato. É polêmico, sabe? Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês também a respeito disso aí. Pra gente discutir um pouco, né? Porque eu acho muito da hora falar sobre segurança hoje em dia. Porque é uma coisa muito importante, mano. Muito, muito importante, sabe? Mas enfim, mano. Eu estava aí no Facebook esses dias. E eu vi um vídeo de uma mulher que foi assaltada no Rio de Janeiro, né? Por dois caras. E eu vi uns comentários, mano. Muito absurdos. Muito mesmo. Sério. Muito absurdos. Que, por exemplo, essa mulher. Ela estava no centro, assim, da cidade. Ela estava parada esperando... Eu não sei o que ela estava esperando. Mas enfim. Ela estava lá parada, escorada no muro. Nem importa se ela estava esperando alguma coisa ou não. Ela estava lá, certo? E estava mexendo no celular. Os dois caras chegaram lá, passaram correndo. Pegaram o celular e saíram correndo, certo? E nos comentários, muitas pessoas estavam comentando o seguinte. Essa mulher precisa de mais atenção. Ela que é errada. Ela chama o assalto. Ela pede pra ser assaltada. Cara, isso foi a coisa mais idiota que eu pude ler, mano. Não importa... Cara, pra mim não importa, mano. Se ela está com o celular na testa. Se ela comprou o celular com o dinheiro dela. Com o esforço dela. Com o trabalho dela. E os caras falando que ela está errada em mexer no celular na rua. Isso é o cúmulo, tá ligado? A gente não pode pensar isso, mano. Porque quem está errado, obviamente, são os caras que assaltaram. Não importa se a mulher está com o celular enfiado na testa, mano. Quem está errado são os assaltantes. Ela tem todo o direito de mexer onde ela quiser com o que ela comprou, sabe? É claro que a gente tem que ter cuidado. Mas quem está errado são os bandidos. Imagina se todo mundo pensasse assim, mano. O assaltante já é uma pessoa normal de se viver, sabe? Porque se eu estou com o celular na mão e ele passa e pega. Eu que fui o errado. Eu que não prestei atenção. Mano, a gente não pode chegar nesse ponto também, né? Porque, cara, imagina o Brasil chegar nesse ponto. O que está errado é a vítima que não prestou atenção ao invés do bandido, mano. Isso eu achei o cúmulo. É que nem aquela história da garota usar saia. Que é bem polêmica também. Que muitas pessoas falam que quando uma adolescente, uma jovem, usa a saia curtinha. Ela está pedindo para sofrer abuso, digamos assim, sabe? E, cara, é uma coisa muito ridícula para mim. Porque, mano, imagina uma sociedade que a pessoa não pode fazer certas coisas. Porque ela acha normal os bandidos ou as pessoas que visam fazer outras coisas. Fazer o que fazem, sabe? Tipo, é normal uma pessoa ir lá e roubar outra. Porque ela está com o celular à vista. Quem errou foi a vítima. Isso, para mim, foi o cúmulo do cúmulo, mano. Mas, enfim, no vídeo de hoje era mais para falar sobre a segurança. Para falar para vocês também tomar cuidado com tudo. Todo cuidado é pouco. Porque, infelizmente, aí no país que a gente vive, no caso, que é o Brasil, né? É bem perigoso. Então, é sério. Não passem por coisas ruins. Então, evitem tudo. Evitem ser assaltado. Evitem se meter em briga. E é isso, né? Mas evitem também andar na rua de noite. Que, meu amigo, é a pior coisa que tem. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente sua opinião aí embaixo. Que eu vou ficar muito feliz em ler aí o que você pensa a respeito disso. Eu sei que é um assunto um pouco sério. Sério até demais, né? A respeito aqui dos assuntos de papo reto que eu vim abordando. Mas eu quis falar sobre isso justamente porque eu vi o vídeo ontem, né? Aqui eu fiquei bem abalado. E eu queria abordar sobre isso no vídeo de hoje. Enfim. Se você gostou, deixa o like também. Deixa um assunto pro próximo vídeo aí do papo reto. E se você quiser comentar também alguma história que você já passou na sua vida. Sobre certas coisas aí. Pode comentar, certo? Mas, enfim. Mas nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Fui.